Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu recebi mais um presente, mais um correio e eu estou muito ansiosa porque eu recebi de uma pessoa super especial, carinhosa e amorosa que é o vovô Nilson. Sim, o vovô Nilson me mandou mais uma vez, mais um... uma cartinha aqui, né? E eu estou muito ansiosa. Então vamos abrir mais o pessoal. Antes do vídeo, cansa a descrição, like, se inscreva no canal, liga no meu Instagram e vale a minha comunidade. Então vamos lá. Ai, que animação. Vamos começar a abrir. Ok, vamos lá. Aqui, que tal deixe matar o miolo? Tem metente. Ai, eu sei lá que é bonito, pessoal. Vamos começar a abrir. Ai, linda, tem animação. 3, 2, 1, por onde será que eu começo? Vamos tentar com a fita. E aí, pessoal, abri aqui. Tá nesse pacotinho aqui. Uh, olha só que legal, pessoal. Aqui tem escrito Luisa. Luisa. Uh, agora tem animado. O tesouro é você super amiga. Eu sou muito legal. Pessoal, terminamos de cortar agora. Chegou a ver a gente que olha. Uau. Uau. Pessoal, o vovô Nilson é uma pessoa muito querida. É um vovô muito querido de coração. Eu amo muito ele. Ele é muito legal. Gosto muito dos presentinhos que ele também me dá. Ele faz tudo com muito carinho. Eu gosto muito dele. Uau, é uma... Brincadeira, Luisa. Parabéns por ultrapassar mil inscritos. Uau, olha só, pessoal, que lindo. Eu amei muito. Muito obrigado, vovô Nilson. Você é um vovô que sempre vai ficar no meu coração. Muito obrigada mesmo. Um super beijão. Eu amei muito a placa. Amei muito mesmo. Um super abraço e um beijão pra vocês. Obrigado. Muito obrigada. E eu vou guardar ela com muito carinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu a amei muito, como sempre. Também espero que vocês também tenham gostado. Tchau, pessoal. Um super beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.